A luz amarela muito forte. Esse homem comandou por dois anos o CONDABRA, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Por quatro anos ficou à frente do alto comando da Força Aérea. Hoje na reserva, o Brigadeiro José Carlos Pereira ajudou a Comissão Brasileira de Ufólogos a pressionar o governo para liberar os documentos. Por que durante tanto tempo essas informações ficaram sob sigilo? Olha, isso nós temos que voltar após a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Onde toda e qualquer aparição, qualquer fenômeno estranho que acontecesse no planeta sempre era visto como uma arma secreta soviética e uma arma secreta americana. Mas existe a noção de que durante muito tempo a aeronáutica tentou esconder informação sobre ufologia, sobre objetos voadores não identificados. O senhor sabe disso? Sei, claro. E o mundo todo fazia isso. E o senhor tentou esconder? Tentei não, eu escondi. Por quê? Porque era necessário à Segurança Nacional que isso fosse mantido escondido. Esses arquivos revelam que o espaço aéreo brasileiro foi visitado por seres extraterrestres nesse período? Esses arquivos revelam a presença de objetos. A afirmação de seres extraterrestres é uma afirmação complexa, mas revelam que objetos não identificados circularam no espaço aéreo brasileiro. Objetos não identificados. O senhor confirma que a Operação Prato existiu? Claro que existiu. O senhor conheceu bem o comandante Ugrangir, Holanda? Pois sim. Em 1997, apenas três meses depois de dar esta entrevista, o coronel Holanda foi encontrado morto em sua casa. A polícia tratou o caso como suicídio. O senhor acha que ele pode ter sido vítima do fenômeno que ele testemunhou? Diretamente, não. Mas, talvez um efeito catalisador, sim. Não é uma peça de gota d'água, certo? Talvez por ele não ter conseguido obter a explicação daquilo, falei, um obcecado pela perfeição, por chegar ao fim da missão. Ele tinha essa exceção. Se eu recebi uma missão, eu tenho que chegar ao fim dela. Isso pode ser, não posso te afirmar isso, mas é um feeling que diz que isso pode ter agravado um quadro já do mutuado. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma